Pense no roubo, mas foi o roubo, não foi pouco não, foi roubo muito, viu? Que é o seguinte, essa quadrilha que foi desbaratada pela polícia civil do Piauí fraudou o sistema bancário em 19 milhões de reais. 19 milhões de reais. Só no Piauí foram 6 milhões. E o detalhe da história é que essa quadrilha é formada por jovens entre 19 e 21 anos de idade. Por exemplo, uma jovem que se apresentou no banco, com 19 anos de idade se apresentou como médica. Com 19 anos de idade. Então, assim, a quadrilha é originária de Teresina, do Piauí. O golpe é originário aqui do Piauí, e depois espalhou para outros estados. Bom, mas aí começou um trabalho de investigação do próprio banco, que começou a ligar algumas pontas, a desconfiar. E depois houve a entrada da polícia. Mais um tempo de investigação, Raimundo, até chegar a desbaratar por completo. Uma história que você começa a contar a partir de agora. Tá certo, Douglas. E essas investigações acabaram revelando que esse grupo, essa quadrilha, já fraudava as operações do banco há cerca de 3 anos. Esquema esse que terminou com essa investigação concluída hoje, com essa operação da Polícia Civil do Piauí, que a gente mostra a partir de agora. Logo nas primeiras horas da manhã, a Polícia Civil do Piauí estava em vários endereços de Teresina e das cidades de Demerval, Lubão, Amarante, Nazaré do Piauí e Floriano. A operação, batizada de Prodígio, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 30 de prisão preventiva. Os alvos eram endereços de pessoas acusadas de sacar 19 milhões de reais de uma instituição bancária no Piauí e em outros estados. Só no Piauí foram retirados entre 5 e 6 milhões de reais. Segundo as investigações, usando documentos falsos, a quadrilha forjava perfis profissionais e conseguiam altos limites no cartão de crédito e também em empréstimos. Nós analisamos mais de 3 mil transações financeiras de 117 clientes que se apresentaram para fraudar o banco e agências do Piauí. Hoje temos todas as informações completas sobre esse esquema criminoso, onde é nossa obrigação legal defender a sociedade e as vítimas que é no Estado do Piauí. Mas esse é o esquema criminoso que resolveu o banco em 19 milhões de reais. O valor é entre 5 e 6 milhões correspondente a fraudes ocorridas em agências do Piauí. A gente conseguiu apurar e responsabilizar e empreender três grupos de pessoas responsáveis dessa organização criminosa. A quadrilha era dividida em três núcleos. Os líderes, sendo Anderson Ranchel o principal deles, o braço financeiro, responsável pela criação de empresas fantasmas para movimentar as operações de cartão de crédito, e os corretores, membros da quadrilha, que tinham a função de convencer mais pessoas a participar da fraude fazendo empréstimos nos bancos. Um dos presos é um jovem da cidade de Amarante, que se apresentava como pré-candidato a vereador na cidade. A polícia encontrou meio milhão de reais na conta do pai dele, que também foi preso. O nome da operação Prodígio tem relação direta com uma característica do esquema. É que grande parte dos jovens que participaram dessa fraude apresentaram documentos falsos, onde afirmavam ter profissões como engenharia e até medicina, mesmo tendo entre 19 e 21 anos de idade. Eles sabiam que algumas profissões poderiam importar em uma escola maior, como médico, engenheiro, atleta profissional. O Piauí nunca teve tanto jogador de futebol profissional quanto nessa investigação. O nosso futebol decolou, se os fatos alegados nessa investigação fossem verdade. Então, a gente teve mulheres de 19 anos se apresentando como médica obstetra, de maneira virtual, jovem de 18 anos se apresentando como engenheiro formado, daí o nome da operação, Prodígio. O banco começou a suspeitar da fraude que já vinha acontecendo há três anos, depois de várias situações estranhas nas agências do Piauí. Diversos gerentes, atendentes e caixas dessa instituição financeira no Piauí foram bastante diligentes. O pessoal que trabalha no sistema financeiro é um pessoal muito vivo, identifica uma fraude muito rápido. E quando esse pessoal que iniciava a vida, o relacionamento com o banco, no ambiente digital, ia tentar resolver algo presencialmente em uma agência, aquilo despertava atenção. Então, um gerente chegou a abordar uma moça dessa, se ela está aqui no cadastro, você é médica? Sou. E você é obstetra? Sou. Com 19 anos. É. Trabalhar onde? Não, eu estou há um ano sem trabalhar, mas antes eu trabalhava na maternidade. Eu estou há um ano sem trabalhar, um ano na maternidade, os três de residência, você se formou com 10 anos de idade. Isso foi, me formei muito jovem. Alguns jovens chegaram a me alhar centenas de milhares de reais, 500 mil reais, 700 mil reais. As investigações até o momento não indicam qualquer participação de funcionários do banco com esquema fraudulento. Segundo a Polícia Civil, mais pessoas devem ser presas. Foram 117 clientes cooptados no Piauí. Hoje nós tivemos 30 prisões. Agora, os indiciamentos, no final dessa investigação, podem chegar a mais de 100. Pois é, pessoas que também participaram desse golpe, não tiveram esse lucro tão vultuoso quanto esses 30, mas praticaram o crime da mesma forma. Quando a gente pergunta para a polícia se existiam, entre eles, algum hacker, algum especialista em invasão de bancos, eles deixam claro que não. Que todas essas pessoas, nesse e em vários outros crimes, são especialistas em engenharia social. São indivíduos que conhecem do funcionamento das redes sociais, de como funciona todo esse sistema, e que acabam tendo essa facilidade em aplicar todos esses golpes. Agora, alguns acabam agindo de forma ingênua, porque ir a um banco com 19 anos e se apresentar como médico, é, de certa forma, uma ingenuidade. E quem trabalha no sistema bancário já tem essa expertise para detectar esse tipo de problema. Douglas. Daimundo, pela participação, pelas informações. E nós vamos continuar acompanhando, porque outros dobramentos vão aparecer, certamente, dessa atuação da quadrilha. Imagino eu, em outros estados, outros modos operantes vão aparecer também. E a gente vai acompanhando, porque, de fato, foi algo que surpreendeu o Piauí. Obrigado, Raimundo, pela participação. Boa tarde. Obrigado, Raimundo, por favor. Obrigado.